1, 2, 3, 4 Vamos clarear! Quem tá em casa sai do chão! Clarear, baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está sobre você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar Quando um pouco de bom Rarear E a vida pode escuro e ruim Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Vai lá, figuele! Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está sobre você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Solo do Klebers Vamos lá dançar Levanta do sofá e dança com a gente Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida sem você, um pouco de luz nessa vida, um pouco de luz nessa vida, um pouco de luz sem você, um pouco de luz nessa vida. A gente não pode deixar de tocar para vocês a nossa influência, da onde a gente surgiu. Vamos tocar para vocês The Beatles. Helena e Eli, para vocês. Hey, dude, don't make it bad.